As melhores músicas que fizeram sucesso no Dance-se Sober 2022 Eu disse Bulbote 거 querida Moisés pra frente, pra frente O obriu, cadeça vir imã Moisés pra frente, pra frente O obriu, cadeça vir imã 1, 2, 3 Pula Vem com Toma Toma Vai com Toma Toma Cabunda, 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 se subindo pra mim Senta cabunda, 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 cabunda Pode começar a descer Vai resolar, vai ver o que é vir o três Doutor Zalco te faz mexer Seja no lindos e é no PPG E a rede tem a rir para agotar Vai resolar, vai ver o que é vir o três Doutor Zalco te faz mexer Seja no lindos e é no PPG Pode começar a descer Os mais bravos do Jósetão Estão em mim União do Joscete Os astros da putaria Viagem só botada, essa cara de só gelada Dentro da evoca e para Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei a evoca Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, ela passou Sarro, postou, sorriu, que puta safada Quer sentar no meu fuzinho, que puta safada Quer sentar no meu fuzinho, que puta Já convocou as faixas, eu subi o bolo Aqui na palma que tu vai sentar, aqui na palma que tu vai fuder Se a amiga é de vinte pra nós embrazar, puta safada quer se torpecer Alguém embora, se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Os cria da palma te deixa a vontade bebida Fude, 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 fude E você tá pra traficar, enquanto eu aperto Fude, 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 fude Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Olha o disco Vem mulher Ela é meu som, vem pro povo pra citar Ela é o cara que vai se proporcionar A cela vem pra Me mantendo longe de todas essas cobras Eu nem sei seu nome, nem seu telefone Mas eu vendo você dançar, me olhando com fome Maldade no seu olhar, já vejo de longe Não se caça aqui, se eu só você consome Maldade no seu olhar